Não abri concurso com a IPAMA, nem se ele viu, quanto menos dessa gente, por aí melhor para todo mundo. Vai ser quente demais por aí. Não adianta fazer videozinho mentiroso, está pegando fogo na Amazônia, vai mudar o clima do mundo. Então essa história de que a Amazônia arde em fogo é uma mentira. Que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Não vou admitir mais IBAMA, sair multando a torta direito por aí, bem como em SEMIBIL, essa festa vai acabar. Esse pessoal do meio ambiente, né? Se um dia eu puder, confio nos Amazônia, já que eles gostam tanto do meio ambiente.